E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou aqui na conta secundária, está tendo um torneio global, vamos começar ele aqui para a gente pegar um pouco de ouro, naquela conta que eu estou precisando de ouro. Eu vi um asiático jogando, galera, ali no canal do Alan, o Alan estava comentando, aquele Alan Frenzotti, e ele estava jogando com esse deck aqui. E eu achei interessante trazer esse deck aqui, por quê? Porque é um torneio dobro de Elixir. E o que acontece? Todo mundo sabe que os decks pesados em partidas dobro de Elixir ficam poderosos. Embora o Emek não seja jogador de Golem, mas eu acho que é um deck bem interessante. Na questão do asiático jogando, a única carta que muda aqui é que ele não estava com o Veneno, ele estava com o Terremoto, no lugar do Veneno. Mas eu achei melhor por o Veneno. Detalhe com o asiático, eu não estava jogando em X2, né? A gente vai jogar em X2. Beleza? Vamos experimentar o deck, vamos ver se ele se sai bem. Estou mais pesado, melhor. Eu pensei em jogar com P.E.K.K.A Domadora, galera. E P.E.K.A Domadora, eu calteraria esse deck aqui também, né? Que eu pus agora. O Domadora, eu acho que se sairia bem também. Queria apenas que eu não tivesse levado o carrinho, né? O carrinho dar o suporte. Eu não entendi muito bem o carrinho que ele pôs ali, não, galera. O carrinhozinho que ele pôs ali. O carrinhozinho que ele pôs ali. Primeira partida, o deck saiu excelente, né? Primeira partida, o deck provou-se ser excelente. Beleza. Ah, galera, promissor pra vocês pegarem as recompensas gratuitas aí no torneio e tal. É um deck promissor. Deixa eu ver, galera. Acho que eu não vou... Eu não vou pegar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, deixa eu... Preciso upar a minha princesinha. Beleza. Bora lá. Quem curta e golem aí no canal, olha aí. Olha o deck aqui, galera. Pra vocês estarem jogando. Uau, quanta violência, hein? Se for peca arite, peca domadora, a gente vai ter trabalho, galera. Essa mini peca vai ser atraída pela lápide. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito Deck poderoso galera Que deck poderoso Carrinho de canhata por ali Que deck poderoso Muita apelação galera Muita apelação Caraca Como deck de golem é apelão Meu Deus Sem nem ter intimidade Com deck sem jogar As vitórias elas vêm facilmente Deckzão pra vocês se divertirem Pra valer galera Garantirem aí As recompensas gratuitas Do torninho global E aí E aí E aí Tá rindo galera Quero ver ele rir com esse carrinho de canhão chegando Quero ver ele rir com esse carrinho Só pra parar o príncipe Quero ver ele segurar agora galera Vou ver ele achar engraçadinho agora Aí ele tava achando engraçado Então E aí E aí E aí É a mulekada O deck tá OP OP Então é isso aí O Clash trazendo um deck pra vocês Faturarem todas as recompensas no torneio global Beleza? Pode ter certeza que vocês vão conseguir tá O deck é poderosíssimo Em que não joga de golem Não é jogador de golem Mesmo assim Levando aí com uma certa facilidade Acho que eu vou Eu vou pegar pra virar ouro galera Já que eu tô precisando de ouro É pouco, pouco mais É isso aí O deck é esse aqui galera Pra quem quiser montar aí Beleza? 4.4 Se quiser pode usar com um terremoto também Tá? E eu achei que eu ia pegar E o veneno seria mais necessário Porque como é X2 altera um pouco né E pegar mais tropas Então Optei pelo veneno Isso aí Quem gostou Deixa o like no vídeo Compartilha o vídeo Quem não é inscrito Se inscreve Ativem o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Do canal M Clash No próximo vídeo a gente se vê Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Tchau